Música Para o Superior Tribunal de Justiça, trabalho artesanal se enquadra nos casos previstos para remissão de pena na lei de execução penal. A remissão de pena tem como objetivo principal a ressocialização do apenado e pode ocorrer mediante trabalho ou estudo, conforme estabelece o artigo 126 da lei de execução penal. Em Rondônia, um detento buscou a justiça para garantir a remissão da pena devido ao trabalho artesanal realizado no presídio. O pedido foi aceito em primeira instância, mas rejeitado pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. Para o colegiado era impossível comprovar as horas efetivamente trabalhadas por falta de fiscalização da administração carcerária. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça. O ministro Ribeiro Dantas afirmou que o apenado não pode ser prejudicado pela ineficiência dos serviços inerentes ao Estado. como a fiscalização do trabalho exercido. Em decisão monocrática, o ministro concedeu a remissão. O Ministério Público Federal recorreu da decisão, levando o caso para a quinta turma da Corte. De acordo com o MP, a remissão não era possível, pois não havia aferição da carga horária mínima, natureza do trabalho, finalidade econômica e o papel ressocializador. Mas o ministro Ribeiro Dantas, relator da ação, lembrou que a administração carcerária atestou o trabalho realizado no presídio, na produção de tapetes e outros artesanatos, embasando o pedido de remissão. No recurso analisado, o apenado trabalhou na confecção das peças por 98 dias, gerando uma expectativa de remissão de 32 dias de pena. Dessa forma, a quinta turma negou o recurso do Ministério Público. Legenda Adriana Zanotto